Salve, salve rapaziada! Aqui é o Japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês as últimas notas de atualizações que foram lançadas hoje, dia 8 de janeiro de 2018, beleza? Bom, o assunto aqui desse vídeo, como vocês podem ver aqui nas notas de atualizações, é sobre o evento que vai estar chegando dia 12, a última parte dos 7 dragões lá no Tulux, beleza? Então, vocês já estão sabendo aí, tem o dragão de Guttone, Pride, Sloth, Greed, Lust e Envirath. E agora vai estar chegando também a Gorgorath, sim, é a Gorgorath, como falam aqui na descrição do evento. Então, a gente vai estar podendo encontrar ela aí, aí no centro de um, sei lá, de um cemitério de ossos, beleza? E para estar reivindicando aí, digamos assim, a joia dos mortos, vivos, uma coisa assim. E essa vai ser a última chave, tá? Para desbloquear aquele chest que vai estar dando uma recompensa. Mas vamos falar uma coisa rapidinha aqui também, vale lembrar que dia 12 também chega o aniversário do Krulon com o shopping, com os seus itens raros, beleza? Então, ele vai estar disponível durante todo o mês de janeiro aqui, tá? É, que é o que está escrito aqui, se não me engano. É, esse mês aqui. Não sei se vai ser o mês inteiro, mas está falando que vai ser no mês. Enfim, aqui está falando, ó, colete as sete chaves, beleza? Então, vai estar matando os dragões aí até conseguir dropar as sete chaves. E a gente vai estar falando também com um NPC novo disponível em Battle. Vai ser um oráculo diacônico, um diacônico oráculo. Ele vai estar nos guiando aonde poderemos encontrar esse chest aí, que vai ser o Eptagonal Chest. Que você vai precisar juntar as sete chaves e esse chest para estar falando com o Galanot para abrir esse chest, beleza? E está aí reivindicando nossas recompensas, né? No caso, vai ser uma. Não sei se vai ser mais de uma. E sobre a Bad Honorable Hero, a AE trouxe uma proposta diferente esse mês. Como ficamos sem os 500 ACs, que é o de costume, eles trouxeram o seguinte. Todo o pessoal que conseguir essa Bad vai estar adquirindo aí, ó, a Blade of Honor, ok? Então vai ser uma espada aí para todos aqueles, para aqueles, né? Aqueles, aqueles que foram muito bem aí, não tomaram um multi aí ou ban de 24 horas em 2017, tá? Outro requerimento, ter logado em janeiro, entre janeiro, primeiro de janeiro de 2017 e dezembro de 2017, tá? Entre esses meses. Entre o ano de 2017, você tem que ter logado, ser level 11 ou superior e ter criado sua conta antes de janeiro de 2018, beleza? E uma última proposta que a AE trouxe para a gente aí, que também eu achei super interessante, era o seguinte. Que anteriormente, em março de 2017, eles tinham começado uma nova proposta. O que que era? Ele estava escolhendo aí, uma pessoa que ajudou a AE, colocando o member ou colocando a CES aí. E no mês seguinte, ele sorteava essas pessoas e, por exemplo, em março eu ganhei. Então em abril, eles vão lá me dão, eu coloquei member lá em março. Então em abril, eles vão lá e me dão dois, é... Uma arma, no caso antigamente, era uma arma customizável, entendeu? A pessoa ia lá e fazia uma arma customizável. Agora, a proposta é diferente. A pessoa, por exemplo, colocou em março, então ela vai ser sorteada em abril. Então em abril, ela vai estar ganhando também 2.000 a CES. E isso vai começar a partir desse mês aqui. Ou seja, a partir do mês que vem, você vai estar recebendo 2.000 a CES. Se você for uma das 5 pessoas sorteadas, ok? Eles vão estar escolhendo aí entre todas as pessoas. Se você for uma das 5 pessoas sorteadas, você vai estar recebendo 2.000 Adventure Coins a CES, ok? Isso é uma forma de incentivo para o jogador, beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Essas são as últimas atualizações lançadas até atualmente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para sempre que eu estou postando um vídeo sobre atualizações e diversos outros temas, você ficar sabendo, ficar por dentro da QW aí por tudo que está por vir, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até uma próxima. Falou!